Ai, 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 ai. E aí, peraí, que é muito... Esse chá da costilha da minha casa, que eu achei que compunha bem. Uma costilha de verdade, uma costilha de filé, comprado em Maceió. Eu acho que compunha bem, graças a Deus, que havia essa cortina. E agora, a catrula da paixão cearense. Ontem ao luar, nós dois em plena solidão. Tu me perguntaste o que era a dor de uma paixão. Nada respondi, calmo assim fiquei. E ao olhar o azul do azul do céu. A lua azul, eu te mostrei. Mostrando a ti, dos olhos meus correr, senti. Uma nível e a lágrima, e assim te respondi. Fiquei, fiquei a sorrir, por ter o prazer De ver a lágrima dos olhos a correr. A dor da paixão, não tem explicação. Como definir, o que eu só sei sentir. É mistério sofrer, para se saber O que no peito o coração não quer dizer. Pergunte ao luar, Pergunte ao luar, Travesso e tanta fu, De noite a chorar, Na onda toda azul. Pergunte ao luar, Do mar a canção, Qual o mistério, Que há na dor de uma paixão. Se tu pretendes, Saber o que é o amor, E sentir o seu calor, Um amaríssimo, Travor do seu doçor. Sobe um monte, A beira-mar, Ao luar, Houve a onda, Sobe areia, Derramar, Houve o silêncio, A falar na solidão, De um cansado coração, A penar, A derramar, Os prantos meus, Houve o choro pernal, A dor silente, Universal, E a dor maior, E é a dor, De Deus. Obrigada.